Você está de férias, você vai viajar agora no começo do ano, aí você fala assim, vamos juntar uma turma, alugar uma casa na praia ou na montanha, vamos descansar, beleza. Aí você procura na internet, nas redes sociais, muitas vezes você cai enroubada porque tudo aquilo que está sendo divulgado simplesmente não existe. Ou você compra um pacote de viagem também, você compra uma coisa e acaba levando outra muito inferior. Então como é que você se defende desses golpes, tem muito golpe, a gente mostrou numa reportagem logo no início do programa. E é por isso que ela está ao vivo aqui com a gente hoje, a advogada Kelly Barros tirando as nossas dúvidas, Luquinha. Solange, olha que interessante, quando o dono lá que alugou para você, ele morre. Olha que situação complicada. A Silvana comentou o seguinte, que eles iam pagar em mãos, dar certinho para ele ali pessoalmente, depois que acabasse o período, era um senhorzinho. E aí ele não respondia o telefone, ligavam, eles voltaram, retornaram aqui para o vale e depois descobriram que o senhorzinho morreu. E que ele não tem, eles não conhecem nenhum familiar, que não sabe nem o que fazer para não depender e ir contra a lei. Ela não quer ficar com esse peso. O que pode ser feito? Ela teria que procurar, no caso Silvana, os sucessores, né? Porque os sucessores, eles respondem tanto pelas dívidas quanto os créditos. Então, tentar pelo CPF dele, fazer uma busca no sistema de proteção ao crédito, verificar endereço, enfim, direitinho para tentar localizar os herdeiros, aí ela paga para os herdeiros. E se não achar ninguém, não vai pagar nada? Aí não paga nada. Tá bom. Doutora Kelly, quanto tempo pode ser feito um contrato de aluguel de temporada para não caracterizar um aluguel? 90 dias. 90 dias. E se não houver, se ele continuar, o locatário continuar o imóvel sem manifestação do locador no prazo de até 30 dias, ela vai ficar prorrogada como uma locação residencial. E aí o locador só pode retomar o imóvel depois de 30 meses. Isso é super importante, tá? Para preservar os direitos do locador. Não pode exceder 90 dias. É, tem proprietário perguntando aqui. Proprietário preocupado, viu, Luquinha? Até com a colher que levaram embora. Ele quer saber como é que ele pode ser ressarcido. Porque a pessoa que alugou, picou a mula. Tem que colocar no contrato até as cué, gente. Porque a gente o povo tá roubando a cué. É, é isso que ele tá perguntando. Bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Uma startup em Dubai apresentou o que eles afirmam ser o carro mais rápido do mundo. O Devil 16, no salão de motor aí de Dubai. Olha que interessante, Solange. A gente tem 5 mil cavalos de potência com velocidades máximas que podem chegar a cerca de 480 quilômetros por hora. Parece realmente ser o carro mais rápido do mundo. Eu achei lindo. Parece o carro do Batman, não parece? Imagina isso aqui no Brasil, gente. Não ia passar nenhuma rua. De tanto buraco que tem. Não passa. Não dá certo. É, mas só se tem na água. Não anda nem 20 quilômetros por hora. Ele navega? Ele navega? Não é pra brasileiro. Não é pra brasileiro, né, Kelly? Não é. Até porque, às vezes, é até pela educação. Olha, é um bate móvel, gente. É um bate móvel. Porque andar nessa velocidade também não existe nenhum lugar no mundo que eu conheça que possa ir em rodovia, essas coisas. Exatamente. Doutora Kelly, um proprietário de imóvel aqui, ele pediu pra não se identificar, também tá no nosso grupo, ele disse que alugou o imóvel, etc e tal. Aí ele foi conferir pra colocar outra pessoa, uma pessoa séria, né, que faz do imóvel dele uma coisa séria pra se alugar. Só que ele chegou lá, tava cama destruída, até os talheres levaram embora. Ele fez um contrato, fez tudo direitinho, como você realmente disse, registrou, só que a pessoa sumiu. Ele tem como receber algum tipo de indenização? Tem, ele pode acionar, né, e pedir os danos materiais, tá? Só que o ideal, quando a pessoa entrega o imóvel, tem que ser feita a vistoria final. Então, você faz a inicial, indica tudo que tem no imóvel e faz a final. Na final, você identifica. Ah, quebrou um eletrodoméstico, tá faltando algum utensílio, enfim, uma roupa de cama. E aí, a pessoa assina. E aí, se ele tiver pedido a garantia, porque a locação de temporada não impede que o locador de imóvel peça garantia, o que, aliás, é muito importante. Então, a calção, um fiador, um título de capitalização, um seguro-fiança. Se no final do contrato for verificado pela vistoria que houve uma indenização a ser feita, ele aciona a garantia. Ou, se ele não tiver pedido garantia, ele aciona no judiciário e pede a indenização pelos danos materiais. E esse cheque calção, ele é devolvido àquela pessoa que alugou, se tiver tudo em ordem. Tá tudo em ordem, fez a vistoria de saída, tá tudo ok, pega de volta. Na locação por temporada, tem essa prática de utilizar o cheque calção, que, na verdade, você faz o valor dele, vezes três, vezes o valor do aluguel, mas você não utiliza, o que é diferente da calção de um aluguel comum, da comum, da residencial, que você faz o aporte do valor dos três aluguéis. Então, assim, na verdade, você tem um cheque, depois, para você fazer a compensação, né? Na locação por temporada, essa é a praxe. Mas aí, se ele identificar que houve, que há essa necessidade de indenização, ele pode compensar o cheque e fazer o desconto dos valores devidos e devolve, de repente, só uma proporção. Ok. Só a diferença. Solange, a situação que a Débora, que é aqui de São José dos Campos, está passando com a casa dela em São Sebastião, diz que é alugada, não é para temporada, mas o que ela descobriu? Que quem está morando lá, alugando com ela, está alugando para a temporada. Nossa. A pessoa se retira da casa e essa que está alugando, aluga para um terceiro para ganhar dinheiro. Ela está sublocando, né? Sublocando. Ela quer saber o que ela pode fazer, porque diz que no Natal, agora, já aconteceu isso e para o Ano Novo, ela já descobriu que a vizinha dela está contando tudo para ela. Já descobriu que vai ter gente diferente em casa. Então, nesse caso, ela consegue, se o contrato dela não prevê a sublocação, se não tem anuência dela, ela pode pedir o despejo por infração contratual. É uma infração de natureza grave, né? Despejo mesmo? Ela pode pedir. É, por infração contratual. Perfeito, Débora. Ficou toque aí para você. Ok. Bom, tem gente perguntando aqui no grupo se existe algum site de defesa. Existe. A doutora Kelly já falou. É o Reclame Aqui, tá? Então, antes de você alugar qualquer coisa, qualquer imóvel, e mesmo um pacote de viagens, põe lá no Reclame Aqui. Por que que eu falo? Reclameaqui.com.br, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque o Mário Sérgio, Mário Sérgio que mora lá em Piauí, Piraracuru, olha que legal, Luquinha, ele disse que ele teve muita dor de cabeça com uma agência de viagem lá do Piauí, que não cumpriu com aquilo que ele comprou. E, no entanto, essa agência fechou as portas. Ele comprou um pacote para Fernando de Noronha, e ele não recebeu o que ele comprou. Ele quer saber se a empresa fechou as portas, o que que ele deve fazer? Ele tem que procurar se tem responsável legal, se, às vezes, fechou as portas, mas ela está atuando com o CNPJ em outro local. Então, fazer uma pesquisa e tentar acionar a empresa, sim. Tá ok. Luquinha, acho que dá tempo de mais uma perguntinha. Rapidinho, que eu achei também interessante essa pergunta, a questão do valor do contrato. Quem que define se é 50%, se tem que pagar tudo antes? Existe alguma lei que obrigue o valor ou não? O valor em si é o locador que define, o imóvel dele. Como deve ser pago, a lei permite que, na alocação de temporada, seja que o locador receba tudo antecipadamente, aluguel e encargos. Mas a praxe, normalmente, você paga 50% na assinatura do contrato e 50% quando você pega as chaves do imóvel. Mas a lei permite que se cobre tudo antecipadamente. Ok, então. Doutora Kelly, muito obrigada pelas orientações, para que as férias não virem um pesadelo aí. Um lindo e iluminado ano novo. Que Deus abençoe muito. Obrigada para todos nós. E 2018 está aí, sem muito mais programa. Estaremos aqui. Obrigada, viu? Sai verde. Bora nós. Obrigada, doutora, pelo carinho do ano todo. Espero que volte mesmo. Você aí de casa também, obrigado pelo carinho e participação. A gente volta amanhã, se Deus quiser, para falar sobre perigo nas férias, porque a criançada aproveita. Às vezes você também em casa, na praia. Exatamente. Vamos fazer outro alerta. Quais os cuidados para evitar problemas, tanto de saúde e acidentes nas férias. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop, se apega nele. Aproveita esse final de ano para ser feliz. Beijo no coração. Beijo no coração.